O Maguio. Considere aqui direita e esquerda. Ele vai chamar de nosso exemplo. Deixa eu comentar aqui a animação. O nosso exemplo foi esse. Capim. Capim é uma palavra final. É um nó final. A gente inseriu o vale. Vale é o... Nessa implicação aqui, ele não está reconhecendo aqui o nó central, mas é uma árvore patrícia. O nó intermediário. Vale, para. Então, ele vai entender vara, vai chegar aqui, e vai entender que na segunda letra, eu tenho uma... uma divergência. Então, eu tenho uma divergência na primeira letra, eu tenho uma divergência na segunda letra. Tá? Na terceira letra, melhor dizendo. Então, fica vale e vara. Capim do vale e vara. Goiabeira foi a última que a gente entendiu. Goiabeira. E aí... Acontece isso aqui, ó. Deixa eu diminuir de novo. Vou retirar a goiabeira. E aí... E aí... Obrigado. Deixa eu começar de novo, que fica melhor. Capim. Vale. Vara. Estão vendo, né? E goiabeira. Tá bem pequenininho para poder... para vocês entenderem. Quando eu coloco goiabeira, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai tentar colocar a goiabeira no meio do caminho. Esse é um... Ele vai olhar o capim, ele vai olhar a raiz e vai para o filho de capim, o filho do pai de capim, né? O irmão de capim, que é Vara. Que é Vá. E aí, ali vai inserir um elemento. Então, se a gente olhar na árvore, eu tenho lá capim, goiabeira e Vara. Nesta sequência, né? Como os filhos direitos. Então, o que você está vendo lateral aí, é o filho direito. Tá? E o que você está vendo para baixo, é o filho esquerdo. Então, este é aquele algoritmo que a gente apresentou. Deixa eu... Neste mecanismo aqui, ó. Capim, aí Vale, aí o Vara, e o goiabeira vai entrar aqui antes de Vale e Vara. Este é um algoritmo que dá um pouco mais de trabalho. Então, eu vou apresentar para vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Só me dá um oi se estão me ouvindo. Beleza. Uma outra ideia de algoritmo, tá? Que também é árvores patrícia. Tá bom? Mas ele tem uma certa modificação. Então, quando vocês vão procurar a ideia de árvores patrícia, dentro dessa composição, neste algoritmo, tá? Que a gente está vendo, o que acontece? Há uma tendência muito grande, tá? De gerar esse tipo de árvore aqui, ó. Uma árvore que ela é muito, muito, muito profunda. porque ele vai comparar capim, opa, vazio, beleza. Vale. A Vale, ele vai comparar com a primeira letra, que já matou ali. Certo? Então, C, Vale. Beleza. Agora, o Vara, ele vai comparar a primeira letra, é para cá, para o filho direito. é para o filho direito. Aí, chegar aqui, vai encontrar a Vale. Como é um nó final, como é um nó folha, o que ele vai fazer? Ele vai comparar o Vale com o Vara, a partir de onde está a diferença. Então, a diferença está na terceira letra. Como ele somou um, tá? Ele vai para a terceira letra, como é o L e o R, e aí ele separa. Beleza? Só que quando chega em Goiabeira, né, o que vai acontecer? Ele vai lá, deixa eu pegar aqui Goiabeira, esquece, esquece isso daqui, né? Então, tá, um C, deixa eu colocar aqui, Goiabeira. Aí vai bater aqui, C, Goiaba, é para cá. Então, para cá, o que ele vai achar? Ele vai tentar achar ainda na primeira letra e vai tentar correr para cá. Não interessa quantos níveis tem aqui. Até encontrar, né, até encontrar um cara aqui, por exemplo, se eu fosse inserir aqui, né, Rio, foi o que aconteceu aqui, tá? O que que ia acontecer? Ele vem aqui, vale, vai encontrar vara, aí vai voltar um, volta dois, para poder achar onde colocar o Rio. esse é um processo de algoritmo muito complexo, tá? Qual seria um processo menos complexo? É que eu vou apresentar para vocês agora. Então, entenderam que para eu inserir o Rio, né, ia acontecer de eu ter que, eu estou aqui, eu vou inserir o Rio. Então, venho aqui, venho aqui, venho aqui, venho aqui, venho aqui, vejo que é vara, é Rio, é com R, aí eu volto para cá e volto para cá, porque esse cara aqui, ele vai ser filho e eu tenho que alterar este cara aqui como o novo filho de Goiabeira. Então, eu estou neste cara, eu tenho que voltar para este, para alterar este e depois descer de novo. Então, isso é o que vocês vão ver nos algoritmos de inserir no meio, uma inserção no meio. mas a gente pode partir do mesmo processo e gerar outra árvore e ainda assim ser uma árvore uma árvore patrícia. Tá? Como é que é feito? Então, aquela árvore, Beira, Capim, Goiabeira, Vale, Rio e Vara. Beira, Capim, Goiabeira, Vale, Rio e Vara. Rio, Vale e Vara. Tá vendo? É a mesma entrada, então, eu estou com a mesma entrada, ok? Gerando uma árvore diferente. Se eu estou gerando uma árvore diferente para a mesma entrada, o que tem de diferente? é a estrutura de dados ou é o algoritmo? O algoritmo. Tá? Então, deixa eu... Como é que vai, como é que, como é que isso funciona? Deixa eu ver se estou apresentando. Tá. Por que que está diferente, professor? Vamos lá. Qual é a ideia? Ora, árvore vazia. Então, vamos lá. Árvore vazia. Insere nó folha. Ok? Árvore não é vazia, mas a árvore é folha? o que é que eu faço? No segundo caso. Eu crio um nó intermediário e verifico aonde tem a divergência. a divergência na primeira letra? Beleza. Ok? Aí, de novo. Eu quero inserir vara. A mesma coisa. Entro aqui. Opa! Nó intermediário. Então, vara C é maior que V, é. Que é a primeira letra. Venho pra cá. nó folha. O que é que eu tenho que fazer? Nó folha cria o nó intermediário e os dois filhos. Ponto. Nó folha cria o nó intermediário que fica no lugar do nó folha e coloca os dois filhos que é o novo. de novo. É o novo e o antigo. Então, é o vale que é o novo e o antigo. Até aí, tudo bem. Mas, e Goiabeira? Aí é que vem a diferença. Porque eu vou comparar um, a Goiabeira, G é maior que C. Então, vem pra cá. só que aqui eu vou comparar a terceira letra e não a primeira como o algoritmo, o algoritmo de, original de Ávores Patrícias faz. Ele vai comparar a primeira, encontrar a diferença, encontrou a diferença, eu tenho que voltar e descobrir aonde está. Aqui, não. então, ele vai guardar o algoritmo de, o algoritmo original, ele guarda o último nó, o último nó, o pai do último nó intermediário, pra poder fazer a alteração. ele tem que guardar o pai desse carro, porque eu vou alterar este cara aqui. Então, eu tenho que retornar este cara aqui pra ele. Então, neste caso aqui, não. Ele achou aqui, ele vai comparar. Na terceira letra, a terceira letra é I e aqui é um L. É menor do que L? É. Então, vai pra esquerda. e sendo menor do que L, ele vai encontrar vale. E aí, ele vai comparar o I com o L. Então, vai ficar goiabeira e vale. Porque encontrou o nó folha, que é o vale, o que é que eu faço? Cria o nó intermediário e cria os dois filhos. Ah, professor, eu quero encontrar goiabeira. Mesma coisa. Goiabeira. Ah, é pra... Ah, professor, mas se a palavra for menor. Então, vamos supor que eu tenho goiaba, goiabeira e eu quero rio. Comecei com goiaba. Aí, depois, aí eu quero goiabeira, goiaba, goiabeira e a diferença aqui é na goiaba, goiabeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6a. Goiaba, goiabeira. E agora eu quero colocar rio. Ora, rio, a terceira letra já passou da sexta. E aí, eu tenho que ter uma opção. Pode ir tanto pra goiaba, que eu posso entender. Tá? Deixa eu... Eu posso entender que o meu alfabeto é A, B, C, tarararará. E... Vou botar aqui, tá? Isso aqui como espaço. Tá bom? O dólar vai ficar como espaço. Deixa eu ver se eu tenho outro. Vou botar o percentual. Como representando espaço. Tá? Ou, eu posso entender que primeiro vem espaço, depois A, B, C, tarararará. Então, fica a meu critério, mas também vai ficar ao critério da pesquisa, vai ser sempre desse jeito. Então, rio já é na terceira. Então, na terceira letra, eu não tenho que acrescentar nada. Eu vou lá e vou inserir Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, um espaço em branco, vou dizer, vou considerar que é essa situação aqui, sem acrescentar nada, e eu vou colocar Goiaba, Ctrl V, que eu flui. Olha aí a pele. Então, minha árvore vai ficar assim. Certo? Então, quando eu encontrar... Só para representar aqui, é um espaço em branco. Quando eu encontrar uma palavra menor do que esta aqui, eu vou considerar... Podia ser invertido também, né? Podia considerar... Estou considerando esta condição aqui. Espaço em branco, ABC... Então, como eu encontrei o espaço em branco na terceira... Porque na sexta, olha, o que o rio tem? Então, se eu olhar para o rio... O que eu vou entender que é rio? Eu vou entender que rio é isso aqui, olha. Rio. Branco, 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 branco. Vou entender que goiabeira é isso aqui. Goiaba é isso aqui. Goiaba é isso aqui. Mais. Branco, 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 branco. Não sei se eu botou quantidade suficiente. Acho que foi. Acho que tem uma mais. Então, enfim. Diferente. Então, eu vou entender que a minha palavra é isso aqui tudo. E desta forma, eu consigo navegar nas 30 posições, 40 posições do meu vetor de palavras. Com isso, o meu algoritmo, ele pode ser muito mais simples. Ele pode ser um algoritmo. Assim, olha. Estou simplificando a vida para vocês, hein? E aí, você pode ser muito mais simples. E aí, você pode ser muito mais simples. Muito parecido com a nossa árvore binária de busca. Então, se a árvore for vazia, ou seja, não tem elementos, eu vou criar um nó folha, porque a raiz era folha, e eu devolvo a árvore. Se a árvore for folha, se eu enxerguei no elemento folha, aquela árvore, aquela subárvore, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a posição divergente entre a árvore e a palavra, entre o que eu tenho na árvore, que nesse caso ali era, deixa eu voltar aqui, entre goiaba e goiabeira. Então, inseri goiaba. Opa, cheguei em goiaba. Goiaba é folha. Então, eu vou achar a divergência entre goiaba e goiabeira. Entre a minha árvore, o que está na minha árvore, seja o elemento que eu quero, não interessa. Árvore, traço, elemento, e a palavra vai me dar a posição. Neste caso, vai devolver seis. Ok? E a letra divergente, entre a árvore e a palavra e a posição. Então, eu vou saber qual a árvore e a palavra. E naquela posição, qual é a divergência. Ok? Então, a letra, na sexta letra é A. Beleza. Então, eu achei a letra e a posição. Com isso, eu crio um nó intermediário, passando a posição e a letra. Ok? De novo, esse algoritmo, ele tem alguns pontinhos que estão em aberto, exatamente para que vocês possam fazer o trabalho. Com isso, eu vou pegar qual é o filho esquerdo. Vai depender da diferença entre palavra e o que eu tenho na árvore, entre goiaba e goiabeira. Na sexta posição. Então, qual é o menor dos dois? Então, ele vai descobrir qual é o menor dos dois e vai colocar no filho esquerdo. De quem? Do nó intermediário, que é raiz. Certo? E o filho direita vai colocar no nó, no outro filho. Ponto. Escolher o qual dos dois filhos. Vejam, tudo eu faço funções, olha. Função. Retorna a raiz. E se for o nó intermediário que eu achei? Então, vamos lá. E se for o nó intermediário que eu achei? Como é que eu faço? Então, eu estou aqui, eu quero inserir rio. Aí eu venho aqui, opa. É o nó intermediário. Se é um nó intermediário, eu tenho que acumular a posição. Então, seis. Certo? E eu vou caminhar. Eu tenho que saber para qual lado. Eu tenho que caminhar. Então, vai depender do quê? Da minha palavra, que eu quero colocar e inserir nova. Da árvore onde eu estou e a posição. Então, eu vou olhar aqui, rio. Quero inserir rio. Ora, rio, na posição seis, ele é um branco. Zero, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na posição seis, é um branco. Se é branco, ele vai para a esquerda. No meu caso aqui, que eu estou considerando esta situação aqui. Vou apagar essa outra. Porque o branco vem antes de todas as palavras. Todas as letras. Então, ele vem para a esquerda. O que faz o meu algoritmo? Qual é o caminho? Qual o lado? Se o caminho for esquerda, eu vou tentar inserir nesta posição. Então, aí eu vou de novo. Aí eu estou aqui. Vim para a esquerda. Quando eu venho para a esquerda, que eu quero inserir rio, certo? O que eu vou encontrar? Um nó, folha. Encontrei um nó, folha. O que acontece? Eu vou achar a posição divergente. Por isso que eu digo, tem que fazer alguns ajustes. A partir, de novo. A partir do que eu já passei como acumulado. Então, aqui precisa colocar acumulado também. Então, seria a partir de acumulado. Corrigir ali. Antes que eu me perca aqui. Por quê? Eu passei... Eu passei... A partir de acumulado. Então, eu estou vendo que na sexta posição... Deixa eu voltar aqui, que eu estou corrigindo aqui no meu algoritmo. Então, aqui eu tenho que colocar o acumulado. Ou seja, que eu vou ver na sexta posição. Qual é a posição divergente? Se a sexta posição for divergente, e ela é divergente, que podia ser goiaba doce. Tudo junto. Aí ia ser a sétima. Entenderam? Então, a partir da sexta posição, qual é a divergente? Neste momento... Neste momento... O que vai acontecer? Eu vou achar a letra nesta posição aqui. Neste caso aqui, eu tenho a diferença entre a... Eu tenho a diferença entre a, que é a sexta posição, e branco. E eu tenho que passar... Exatamente... Eu tenho que corrigir aqui também... E aqui... Eu vou criar o novo nó... Com a posição... Menos o acumulado lá. Ou seja, eu achei que era a sexta posição. Então, eu não vou acrescentar nada. Então, tem que lembrar que eu passei aqui seis. Então, posição menos acumulado. E a letra... Porque eu vou descobrir aqui... Qual é a letra divergente e qual é a menor delas. Com isso, eu crio o filho esquerdo e o filho direito. Retorno à raiz. Ok? Eu vou só apontar aqui, onde vocês precisam... É... Dar uma checada melhor. Tá? Então... Aqui você precisa dar uma checada melhor. E... Aqui você precisa dar uma checada melhor. Então, se o caminho for esquerda... Acho que aqui também... Bom... Isso aqui também precisa dar uma... Checada melhor. Mas, enfim... Se o caminho for esquerda, eu venho para a esquerda. Se não, eu venho para a direita. Depois, eu retorno esse cara para o pai dele. Depois, eu retorno a árvore como um todo. Isso aqui já é a parte comum. E o algoritmo fica muito mais simples. Porque eu só vou inserir nós na folha. Eu não vou inserir nós intermediários. Por isso... Que a minha árvore vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Beira... Ele não vira mais... Como estava aqui, ó. Nessa outra modalidade. Nessa outra estrutura... Desculpa. Nesse outro algoritmo, tá? Beira virou novo... Nova raiz. Tá? Neste caso aqui, não. Neste caso aqui, eu vou inserir beira como filho. Deste cara aqui. Então, fica mais fácil de implementar. Ok? Obviamente que você vai olhar para a árvore e ela vai estar... Como eu vou dizer para vocês? Ela não vai estar ordenada. Certo? O papel aqui não é ordenar as palavras. Mas ela vai seguir uma lógica. Ora... Rio... Na terceira letra... O O é menor do que o L. Opa! O O é maior do que o L. Então, ele vai estar aqui. E é menor do que o R. Então, ele tem que estar à esquerda... O Rio tem que estar à esquerda de Vara e à direita de Vale. Por essa situação. Então, se eu fosse inserir beira, rio, paro... Se eu fosse inserir o paro, o que que ia acontecer? O P é para cá, direita. O R é maior que L. É para cá. O O... O O é menor do que o R. Então, o R é maior. É para cá. Então, o paro... Entraria aqui, ó. E aí, eu ia comparar... Vara... Porque... O R é igual, ó. Vendo? A terceira letra é um R. Então, qual é a divergência aqui? É na quarta letra aqui, ó. Tá vendo? Entre paro... Entre paro e vara. Então, na quarta letra... Então, eu ia colocar o quê? Um A... Ia colocar... Vara e paro. E se fosse para, professor? Aí, como são iguais... Certo? E aí, a partir daí, é igual tudo? Então, eu vou... Aí, eu tenho que comparar a primeira letra. Qual é a maior das palavras? Né? Então, se fosse para e vara aqui, em vez de paro, ó. Né? O que que ia acontecer? Eu ia colocar o para para cá, para a esquerda. Certo? E o vara para cá. Se fosse para e vara. Ok? Ia ser o quê? Na posição zero... branco. Né? Ou um outro símbolo qualquer. Seria zero. Porque eu não estou mudando. E seria branco. Simples. Por que branco? Porque aí, o próximo ia colocar para cá. Porque são palavras iguais. Só muda a primeira letra. Então, ia ficar... Agora, como é paro... Como sendo paro... Aí ia ficar... Ia ficar... Fara e para e paro. E aí, ia ser na quarta letra. Então, seria... 1... Pícola... 1O. Desculpa, o A. Se fosse paro ou se fosse paga. Com isso, eu tenho um algoritmo mais simples de implementar. Então... Fale é importante. Perdoe o fascismo. Pica, o A. Se fosse paro ou se fosse paro ou se fosse paga. E aí, eu tenho um algoritmo mais um! E aí, eu tenho um algoritmo mais um som... Perguntas? Então, resumidamente, na inserção, vocês vão fazer isso aqui. Se é folha, se é vazio, crie uma folha. Se é folha, eu tenho que criar um nó intermediário e colocar a folha e a nova chave, e a nova palavra, como filhos deste nó intermediário. E este nó intermediário vai substituir a folha que tinha. Ponto. Se não é folha, eu vou caminhar até achar a folha. Com isso, eu não tenho que inserir o nó internamente. Mas eu tenho que ter a ideia de nó interno. E ele vai ficar, e as árvores vão ficar diferentes. Certo? Uma árvore vai ficar assim, deixa eu apagar esse negócio aqui, senão vai ficar feio. Uma árvore, neste novo ideia de algoritmo, fica assim, tá? Então, é Capim, Vale, Vara, aí vem Goiabeira, aí Beira, aí Rio. Então, aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? O que mais? E a outra vai acabar sendo assim, ó. Capim, Vale, Vara, aí faltou Goiabeira. Goiabeira é aqui, ó. Entre Capim e Vale. Eu vou inserir Goiabeira aqui no meio do caminho, ó. Então, segue esta ideia aqui, ó. Vai seguir esta ideia aqui, ó. Capim, entre Vale e Goiabeira, sendo que Vale já era uma árvore intermediária. Então, eu vou ter que inserir entre Vale e Goiabeira, eu vou ter que inserir o elemento Goiabeira. Entre Capim e o intermediário de Vale. Certo? Ou, então fica lá, o Capim, Goiabeira, Vale. Então, se eu for inserir aqui, Vale de Goiabeira, na Beira. Ele vai inserir antes de Capim. Eu vou ter que inserir embaixo. Ou seja, eu vou obrigar-me a inserir nós intermediários. Inserção no meio da árvore. Dá mais trabalho. Confesso a vocês que vai dar muito mais trabalho. Então, se eu for inserir Rio. De novo, este que eu estou mostrando é o algoritmo, digamos assim, mais... Próximo do que é a Árvore Patrícia que a gente vai implementar. Ou, que é a proposta de Árvore Patrícia. Para... 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 Sem dizer. Veja que vocês vão encontrar que ela é uma árvore. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. De seis níveis. Se você considerar que esse lado direito é como se fosse o lado direito da árvore. E esse aqui, o de baixo, aqui para baixo, fosse o lado esquerdo da árvore. Então, é uma árvore que ela vai ficar pendente para... Na grande maioria para a sua... Ou para a sua direita ou para a sua esquerda. Ela vai ser uma árvore mais desequilibrada. Enquanto que este modelo aqui... É uma árvore mais... É uma árvore mais... Que vai trazer um pouco mais de equilíbrio. E também na hora da remoção, né? O que vai acontecer? Ora... Quando eu for remover... Deixa eu voltar aqui. Um cara aqui, ó... Né? Eu não preciso mudar mais de lá na frente. Mas, por exemplo, se eu fosse remover vara aqui... O que que ia acontecer? Né? Este filho aqui ia assumir papel. Porque sempre que eu remover uma folha, eu vou ter que remover um nó intermediário. Então, na remoção, ela sempre vai se dar entre o pai e o filho. Tá? Então, eu tenho que sempre remover o pai e o filho. E o irmão tem que assumir o lugar. Tá? Então, quando eu remover o pai e o filho, o irmão tem que assumir o lugar. Lembrando de... Reconsiderar... Tá? Esta questão aqui, ó. Então, é dois. Soma dois aqui. Esquece o L e agora é o I. Então, vai ficar na terceira. Gói e Val. Mas, eu tenho que lembrar que, na remoção, eu vou sempre remover o folha e o pai dele. E o irmão assume o lugar aqui. Ok? Não interessa se o irmão é intermediário ou é folha. Por exemplo, aqui, ó. Quero remover o vale. Ora, vou remover o vale. O que vai acontecer? Eu removo o vale e o goiabeira. E quem assume? Goiabeira assume pra cá. O que que acontece? Eu tenho que mudar, neste caso aqui, o I vem pra cá. Né? O I vai ter que ser alterado aqui, ó. Tá vendo? Porque a diferença aqui é no I. A diferença aqui... É o... É o zero. É a contagem. Então, de qualquer forma... Né? Se eu remover o goiabeira, beleza. Se eu remover o vale ou o vara, eu tenho que ajustar. De qualquer forma, eu tenho que lembrar de ajustar o pai. Tá bom? Ou o avô, né? Neste caso. Ok? Então, lembrando que a entrega do trabalho vai ser dia seis. O trabalho é individual. A implementação é de árvores patrícias. Mas, nestas aí que eu estou falando, deste jeito, não é outro jeito, é este jeito, vocês podem implementar tanto este algoritmo, que dá mais trabalho, ou este algoritmo, que vai dar menos trabalho. Eu sugiro, fortemente, que vocês usem este algoritmo. Tá? E vocês vão entender por quê. Tá? Porque ele é muito mais próximo do que vocês já conhecem de árvores binárias. Muito, muito mais próximo. Ok? O outro dá mais trabalho. E a possibilidade de perda de ponteiro é muito maior. Enfim. Mas aí, cabe a decisão de cada um. Trabalho individual, entrega dia seis, entregar algoritmo, entregar o código-fonte e um vídeo mostrando como construiu, explicando como construiu e um vídeo explicando o funcionamento. Então, hoje, se ninguém tem mais dúvidas, seria a nossa última aula e eu fico só para tirar dúvidas em relação ao trabalho. Para vocês aproveitarem as horas de quarta e sexta, quarta e segunda, quarta e sexta, até o dia sexto para entregar esse trabalho. É, Gabriel, esse é o terceiro trabalho. Professor, e qual vai ser o trabalho da prova final? Árvore B+. A prova final é o terceiro trabalho, Patrícia. Então, basicamente, o terceiro trabalho é você vai ler uma lista de palavras e vai gerar uma árvore Patrícia. E aí, eu quero buscar essa palavra, remover essa palavra. Então, ainda vou escrever um pouquinho aqui qual é o trabalho. Mas você vai ler uma lista de palavras para gerar a árvore Patrícia e vai imprimir a árvore Patrícia nestas... Dentro desta visão aqui que vocês estão vendo aí. Tá? O que é o nó intermediário? O que é o nó principal? Eu, basicamente, assim, colhei várias implementações discutidas por aí de Árvore Patrícia. Então, cuidado para vocês não quererem copiar. Certo? Porque vocês vão encontrar algoritmos muito malucos. Muito malucos mesmo. Então, o mais próximo... O mais próximo que eu vi de implementação é esse aqui. E olha que ele tem uma divergência aqui. Tá vendo? Tá vendo? Então, eu posso olhar o pseudocódigo dele. Mas o pseudocódigo dele... Tá vendo isso aqui? Se, 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 senão... Vou passar rapidinho. Se, 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 senão... Se, senão... Tem a remoção. Se, se, se... Se, 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 se... Um monte de sim. Tá? Então, eu tenho aqui, ó... Uma, duas, três, quatro, cinco identações. Só para vocês terem ideia. Eu vou copiar. Tá bom. Copia. Quero ver você explicar. Certo? E a busca. A informação da estrutura. Eu tenho uma palavra. Se ela é direita, se ela é esquerda. Então, aqui no caso, a gente está usando direita e abaixo. E se é uma monofolha ou não. Se é uma palavra final ou não. Neste caso aqui. Certo? Certo? Ah, onde é que eu encontrei? Encontrei por aí. Procurando. Ok? Tem o código? Tem o código. Tá aqui, ó. Oficial do código. Querem fazer assim? Vai dar trabalho. Mas, fica a critério de vocês. O terceiro trabalho e a prova final, por fim. A prova final, ela vai ser entregue uma semana depois do terceiro trabalho. Então, só para lembrar que, em uma semana, não dá tempo de fazer a árvore B. Mas, quem fez a árvore B, pode pensar em olhar direitinho. E o terceiro trabalho vai ser o seguinte. A prova final... É o trabalho 2, implementado com a estrutura árvore B. A árvore B mais, que foi o que a gente estudou. Ok? Então, vocês têm quase tudo para fazer o terceiro trabalho. Só falta fazer a descrição do problema, que é uma entrada de... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Se eu consigo disponibilizar para vocês hoje. Acho que eu consigo. E aí... E aí... Uma coisa parecida com isso aqui. Não vou garantir que é isso aqui, não, tá? Tem que avaliar aqui. Então, Patrícia. Uma coisa parecida com isso aqui. Faça um programa que leia um texto qualquer. Então, um arquivo no formato texto externo, imprima em ordem. Não precisa ser em ordem alfabética, tá? Mas imprima todas as palavras com três ou mais caracteres e as linhas nas quais elas aparecem no texto. Tá? Então, lembrando que uma palavra pode aparecer várias vezes no texto. Então, se eu tiver um texto assim, ó. Eu não vou passar ainda para vocês, porque estou escrevendo aqui. Se eu tiver um texto aqui, ó. Eu tenho um, dois, três, testando, testando três vezes. Um teste final. Então, eu tenho três linhas, certo? E o resultado disso aqui vai ser que a palavra vai entrar... Vai ser algo parecido com isso aqui. Dois aparece na linha um. Final aparece na linha três. Testando aparece nas linhas um e dois. Linhas um tem testando. Linhas dois tem testando. Teste aparece na linha três. Três aparece na linha um e dois, ó. Então, um, dois, três, testando três vezes. E vezes aparece na linha dois. Então, o resultado... Ih, eu acho que eu não mandei isso para você. Espera aí. Preciso bater o enter, senão. Então, eu tenho esse texto aqui. Vou repetir. Tenho esse texto aqui. Um, dois, três, testando, linha um. Testando três vezes, linha dois. Um teste final, linha três. Aí, o resultado vai ser... Dois aparece... Por exemplo, dois aparece na linha um. Final aparece na linha três, ó. Testando, aparece na linha um e dois. Teste aparece na linha três. Três aparece na linha um e dois. Três aqui, três aqui. E vezes aparece na linha dois. Então, a ideia é mais ou menos essa. Não vai fugir muito disso aí, não. Perguntas. Só para lembrar que o que eu estou falando, eu coloquei aqui no... No chat, tá? Vou dar uma colher de chá para vocês. Lembrando assim, ó. De novo, nas mesmas condições. Se você usa... Um código que fique fácil de ler... Fica fácil de vocês tentarem entender a ideia. E ainda assim, ó. Como é que faz um comentário? Assim, ó. Assim, ó. Se eu pegar... Se eu pegar... Deixa eu ver se tem aqui. Se eu pegar um código... Deixa eu ver se eu gravei aqui em algum lugar. Que se eu pegar... Eu vou ver se tem aqui. E aí... E aí... O que vocês vão encontrar é muito por aí. Só um exemplo. O que vocês vão encontrar é muito por aí. O que vocês vão encontrar é muito por aí. I menor que NE, chave RE, do I, chave D, white. Se vocês começam a colocar variáveis com nomes não significativos, fica difícil para qualquer um entender inicialmente o código. E se eu faço um código... Vou pegar esse aqui. Mais bonitinho, vocês vão conseguir... Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Não é meu não, hein? Não peguei. Se vocês conseguem um código mais descritivo, fica mais fácil de entender o que vocês estão... O que o algoritmo quer fazer. Certo? Então... Minha dica sempre é... É ter código mais explícito. De novo, este trabalho aqui não é meu, tá? É de um cara da Unesp. E está feito em PHP. E está feito em PHP. Quer dizer, pelo menos... É... Acho que está em PHP. Enfim... Alguma dúvida? Então... Lembrando que esta... É a última aula. A entrega do trabalho... Será no Colab Web... Até o dia 6... De dezembro... A entrega... Do... Da prova final... O trabalho 3... Será a implementação... Das árvores... De árvore Patrícia... Que é individual... Que é individual... Convide-o... A... O trabalho... Final... Para quem precisa... Será... Usando... Árvore... T... Mais... Para implementar... O trabalho 2... E a entrega... Será... No dia 13... Desde... Dezembro... No... Colab... Web... Usando... E... É individual... Seguindo... Aquelas coisas... Que eu falei lá... No começo... Do... Do curso... Façam... O primeiro trabalho... Que ele é mais fácil... Que o segundo... Que o terceiro... E que eu aprovo a final... Então... Uma decisão... De não entregar o trabalho... Não é minha... Mas a decisão... De fazer trabalhos... Que vão exigir mais... É minha... De novo... Árvore Patrícia... É uma árvore binária... Ok? Posso... Parar a gravação... Beleza... O que vocês querem falar... Então... Um... Um... Um...